Meio que passa um filme na cabeça daquela época da vida de cada pessoa, né? Tem esse gostinho aí também, eu acho. O amor é o meu tema predileto. E o amor inclui o tempo e a morte. Então, é assim, é o assunto. É onde eu me... É o meu ofício é falar sobre o amor. A ideia de privacidade, que hoje é gratuita, daqui a alguns anos vai ser vendida para você. E o resultado vai ser que, se você tem dinheiro, você tem privacidade. Olá, boa noite. A corrida ao Oscar é longa, vai até o dia 9 de fevereiro. Mas a primeira etapa acaba de ser vencida pelo diretor Kairin Ainuz. O filme dele, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, foi escolhido hoje como representante brasileiro na disputa de melhor filme em língua estrangeira. Olha, foi uma votação bem apertada na Comissão Especial da Academia Brasileira de Cinema. Cinco votos contra quatro para Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Dois filmes que, aliás, foram premiados esse ano no Festival de Cannes. Bacurau foi o vencedor do Prêmio do Júri e A Vida Invisível, eleito na Mostra Um Certo Olhar. O Kairin conversou com o Metrópolis. Querido irmão, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Eu estava com a Paula, minha querida Paula, assessor de imprensa, e a gente estava num quarto de hotel. E eu vi a notícia na internet e eu não acreditei. Eu falei, se não pode ser verdade, é verdade, volta aí, volta aqui. E aí, logo depois, acho que três minutos depois, o Rodrigo Teixeira me ligou, assim, muito, muito feliz, assim. Queria agradecer muito a ele pela confiança de ter feito esse filme comigo. E logo depois a Fernanda ligou, Fernanda Montenegro. E era uma voz cheia de alegria, assim, sabe? Uma voz cheia de juventude, assim, e cheia de orgulho. Então, acho que isso foi, eu acho que eu não poderia ter recebido uma ligação mais bonita. Eu acho que além da importância, eu já falo da importância, mas tem a responsabilidade, né? Uma responsabilidade gigante, assim, de estar representando o Brasil num prêmio tão importante, estar representando o Brasil num ano tão importante para o cinema brasileiro, assim. Acho que isso é um ano dourado mesmo, um ano de vitória muito grande. E para mim, uma importância é meu sétimo filme. Então, eu fico muito feliz, que é um reconhecimento do trabalho também, né? Um trabalho que a gente faz há 25 anos, assim. Então, eu fiquei muito tocado quando eu soube da decisão. Fiquei muito grato ao júri de ter apostado na gente. Acho que a gente tem outros grandes filmes que estavam ali nessa seleção de 11 filmes. Então, é muito... Fiquei muito feliz, estou muito comovido. É irônico, assim, é muita alegria. E ao mesmo tempo, é muita alegria numa terra cheia de cinza, né? Isso que está acontecendo, assim, nas últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que aconteceu e que eu acho que hoje está se repetindo. Que a gente sentiu no Festival de Cannes. Quando a gente ganhou o Festival de Cannes, na amostra que a gente ganhou, assim, foi uma alegria tão grande. Eu acho que a gente está tendo que se apegar a essas alegrias e torná-las grandes alegrias, assim, para poder continuar resistindo. E principalmente com relação ao cinema, assim, eu acho que é um ano muito impressionante, assim. Porque eu acho que a gente nunca teve tantos filmes que falaram bem do Brasil no mundo, que expuseram o Brasil para o mundo de maneira tão vibrante. E é um ano onde a gente tem um certo desmonte, uma vontade de desmonte do audiovisual, né? O Ministério da Cultura não existe mais. A gente tem aí um certo ataque à indústria cinematográfica, assim. Eu acho que é muito importante que a gente nunca esqueça que cinema é uma profissão, que é um trabalho, inclusive, com a primeira coisa que eu dediquei e que eu me inspirei muito no Juliano Dornelis e no Cléber Mendonça, que eu estava em Cânia, que é dedicar realmente essa vitória às trabalhadoras e aos trabalhadores do audiovisual, assim. Então, mas eu acho que é importante resistir com alegria, sabe? Eu acho que é importante resistir de cabeça erguida. E eu acho que é um pouco o que esse filme faz. Eu acho que ele é um filme também que fala de um tema muito importante, que é a condição da mulher, que é também o patriarcado e o machismo enquanto algo que é tão tóxico para a vida da gente. Então, acho que o filme também fala de um tema que não é só um tema importante, no Brasil, mas no mundo, assim. Então, acho que são várias coisas, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro apostar na alegria que essa notícia traz e como que essa alegria pode contaminar e fazer com que a gente tenha orgulho do país que a gente tem, do país que a gente é e do trabalho que a gente está fazendo. Vamos torcer, né? Agora, funciona assim, hein? A Vida Invisível passa por uma primeira seleção com os indicados de cada país para apresentar os semifinalistas. Depois, de nova avaliação, saem os cinco concorrentes finais em janeiro. A estreia do filme no cinema está marcada para o dia 31 de outubro. Agora, a música. Eles estavam 12 anos longe dos palcos, mas nem parece. A dupla Sandy e Júnior está reunindo uma verdadeira multidão por onde passa com a turnê Nossa História. Eles estão passando pelas principais capitais brasileiras desde julho e com shows programados até o final do ano, inclusive em Lisboa e Nova Iorque. Metrópolis acompanhou a emoção de quem conseguiu um disputado ingresso para o show em São Paulo. Oi, gente! A gente veio de Cuiabá, Mato Grosso. Quando eu era pequena, eu pedia para minha mãe anão, anão, e ficou esse anão para sempre, né? Até quando eu consegui realmente vir. A dupla de irmão Sandy e Júnior se tornou sinônimo de nostalgia. Eu sou uma pessoa saudosista, eu adoro recordar os velhos tempos. Tem artistas que hoje eu nem ouço mais, não fazem parte das minhas playlists, mas quando eu ouço, assim, tocar em algum lugar, dá um calorzinho especial no coração. Foi muito tempo, né, de Sandy e Júnior ali, numa fase que, para a gente e para o nosso público, que tinha sempre a nossa idade, acabou marcando um momento muito especial da vida. O que é o imortal não morre no final Os irmãos trabalharam juntos por 17 anos, entre 1990 e 2007, e estão na lista dos recordistas de vendas de CDs e DVDs no Brasil, acumulando 20 milhões de cópias. Eu era adolescente e eu não pude vir aos shows, então agora é como se eu estivesse realizando o sonho da adolescente que ainda vive em mim. Eu fui com 15 anos e agora com 35, inclusive comemorando o aniversário aqui. A Sandy e Júnior, assim, depois de um tempão, é a primeira vez, meu coração está lá nas alturas. Que música vocês estão esperando mais? Ah, o Turuturu é... É o Turuturu e Vamos Pular. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! Não trate como o imortal, quem te trata como o Dig Dig Joy? É a lição do dia! Dig Dig Joy, Dig Joy com o pai, vem ser meu amigo. Dig Dig Joy, Dig Joy com o pai, vem brincar comigo. Ah, pra mim é a lenda, eu amo demais essa música. Eu acho que eu vou chorar bastante quando tocar. Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Proteste da solidão. Tudo que está acontecendo aqui pra gente é muito surreal. Até quando a gente topou fazer, porque foi uma ideia que foi surgindo da nossa equipe e era um pedido muito antigo dos nossos fãs. E esse ano a gente se sentiu preparado pra encarar essa. E quando a gente falou, ok, então vamos lá, vamos fazer, vai ser legal, a gente não sabia nada o que esperar. Está sendo uma surpresa atrás de surpresa e muita emoção e muita alegria. E tem mais um show em outubro aqui em São Paulo, mas está esgotado. Bom, em uma cidade tão cinza como São Paulo, com tanta falta de opções, de lazer, qualquer espaço a mais é muito bem-vindo. Como o popular Minhocão, elevado, que é fechado todas as noites e durante o final de semana inteiro. Saem os carros, entram os pedestres, as bicicletas, os cachorros e, por que não, as flores. Há dez anos atrás, o Minhocão foi eleito a obra mais feia de São Paulo. Então, convidado pela Virada Sustentável, hoje a gente vai lotar esse lugar de flores. A paisagem da minha janela é o Minhocão aqui, então é bem legal ver ele pintado, colorido. E aí chega o final de semana e a gente tem muito o que fazer aqui no centro, né? Pelo menos estando elevado aqui, fechado, para as crianças poderem dar uma corrida, brincar um pouquinho, já ajuda bastante. É, eu gostei. Eu gosto de desenhar e também eu me diverti. Hoje a gente está aqui pintando o Minhocão com flores, né? Para quê? Para trazer essas flores que estão faltando em tantos lugares no coração das pessoas, porque flores são amor e, além de natureza, flores são amor e a gente acha que falta muito amor no coração das pessoas. Então, o que a gente está tentando hoje aqui é povoar de amor todo o Minhocão, para a gente, no futuro, ter um parque realmente aqui com árvores, que as pessoas possam usufruir, possam passear com seus pets, com seus filhos, com as suas bicicletas. A gente está aqui em cima do Minhocão e a dois metros de mim tem uma janela de um quarto de alguém, né? Está dormindo aí, está vendo televisão, está fazendo as suas refeições aqui. Por que não melhorar a vida dessa pessoa, né? Nem que seja pela questão de dar uma visibilidade para essas ações que estão acontecendo na cidade, né? Por mais que seja uma coisa efêmera, né? Que daqui a pouco, talvez, umas duas, três chuvas, isso vai ser limpo. Mas tem muita gente tirando foto, muita gente registrando e já faz um all-air, né? Eu acredito na possibilidade desse lugar se tornar para pessoas. Não dá mais para negar que 78 mil carros todo dia passando na janela dos apartamentos é nocivo à saúde das pessoas. Então, é uma tentativa de falar que esse lugar é para pessoas. Ele já é ocupado pelas pessoas. Então, é só reafirmar a vocação do parque Minhocão. No próximo bloco, homenagens à Fernanda Young e Sônia Abreu. Mas antes, tem a nossa agenda de exposições aqui em São Paulo. Música 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 De volta com uma homenagem à escritora Fernanda Young, que morreu no último domingo. Ela foi uma das roteiristas da série e dos filmes Os Normais. E também foi atriz, diretora e apresentadora. Seu humor ácido e provocativo vai deixar saudades. Nós resgatamos passagens dela aqui na Cultura. Olha, a vida... A vida é algo... Eu vou até fazer uma citação de um filósofo, creio eu que é Kierkegaard. A vida é algo que acontece entre o primeiro e o último grito. Quer dizer, eu pretendo, entre dois gritos, fazer algo que seja pertinente. Mas essa noção também vai variando conforme o tempo. Música Fernanda Young morreu jovem, mas produziu intensamente. Começou como roteirista e logo passou para a frente das câmeras. A gente pode ir dançando, assim, ó. Na televisão eu gosto de falar de comédia, de humor, que é aliviante, né? Porque você ri. É, é. É um karma ótimo fazer as pessoas rirem. Mas na literatura o meu assunto é o amor. Fernanda escreveu 14 livros. Em 2012 esteve no estúdio do Metrópolis falando do projeto A Louca de Baixo do Branco, que misturava literatura, instalação, cinema. Nada era raso nas mãos dela. Eu não fui nunca uma pessoa comum. A noiva é o símbolo máximo da construção amorosa. A gente se veste para o outro nos ver. Se veste não exatamente, metaforicamente, não exatamente com a roupa, mas com os rictos, querendo ser legitimado pelo olhar do outro. E o tempo às vezes termina com amor justamente porque ninguém aguenta muito a realidade. Em 2016, veio novamente ao nosso estúdio mostrar seu segundo livro de poemas, A Mão Esquerda de Vênus. Tirar a roupa nunca foi um problema. Escrever poesia, sim, era se desnudar de uma forma assustadora. Bom, eu sou intensa demais, mas uma coisa que eu já percebi em mim e em outras pessoas, é claro, porque eu sou uma observadora, é que a coragem não exclui o medo. Quer dizer, você só é um corajoso destemido, ou seja, sem medo, se você está medicado ou se você é um louco de pedra. Eu não estou medicada e não sou uma louca de pedra. Então, assim, eu tenho medo, eu fico com medo. Às vezes sinto vontade de faltar com a verdade. Ser cínica, mas nunca viu, nem mesmo mentirosa. Omissa, não. Omitir é para os fracos. Talvez irônica, dúbia, charmosa, claro. Eu contaria um pouco aqui e um pouco ali. Com um tom certo, bem calmo, ou não, dependendo para quem conto. Os amantes, homens ou mulheres, não me cobrariam tanto. E eu poderia ter quantos eu quisesse. Mas é que a verdade é excitante, máscula, como uma espada. Aqueles que gostam da lâmina, os poucos, irão lambê-la. E eu gosto de ser lambida pela coragem. A língua que lambe pode se ferir, assim como quem diz a verdade. Por isso, decidi contá-la. E Metrópolis também presta uma homenagem a Sônia Abreu, radialista e DJ pioneira no Brasil. Ela morreu ontem de uma doença degenerativa aos 67 anos. Em janeiro do ano passado, nós conversamos com ela e com a jornalista Cláudia Sef, coautora de Ondas Tropicais, a biografia de Sônia Abreu. Sônia sempre foi essa figura que me interessou. Ela foi a primeira mulher DJ no Brasil. Não só isso. Ela foi uma das primeiras sonoplastas da maior rádio que o Brasil teve nos anos 70 e 80, que era Excélsior. Ela tinha esse sound system, o Ondas Tropicais, era um sound system, né? Que é um sistema de som móvel, uma rádio ambulante, e que começou de uma forma na terra e acabou indo para o mar. É muita história, é muito pioneirismo, é muita garra, é muita perseverança. Não tinha internet, não tinha nada. As pessoas viajavam, me traziam. O Queen, fui eu que toquei a primeira vez no Brasil. O pior foram os mutantes, que eram totalmente underground, não era sucesso de mídia na época, e eu, ó, mandei ver. Quem tem medo de fazer amor, fazer amor, fazer amor. Hoje eu tenho 66 anos e toco numa balada. Todo mundo quer fazer selfie comigo. A senhora é a melhor, isso e aquilo. Então é muito louco isso. E nós vamos para o intervalo com imagens de Pacarrete, que foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. Foram oito prêmios, entre eles, melhor filme, roteiro e direção para Alain de Berton, além de atriz para a Marcélia Cartacho. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que você tá fazendo com essa pisicleta da minha calçada? Pacarrete tá falando com o que, criatura? Fica aqui, Miguel. Ô, minha flor. A minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca. Eu vou mostrar o meu balê pra vocês que diz. Tem mal o que fazer, Pacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. O reconhecimento facial está nas câmeras de vigilância, nos smartphones mais modernos e, claro, em todo bom filme sobre conspiração. Agora, não se engane. Seu rosto já deixou de ser anônimo. Quem explica melhor essa tecnologia é o nosso colaborador, Luli Radfader. Tecnologia de reconhecimento de face já existia há um tempo. Mas ela, primeiro, era imprecisa. E, segundo, você não tinha uma grande base de dados pra poder comparar. Hoje em dia, você tem um monte de fotos tiradas por um monte de serviços o tempo todo. Então, é muito mais fácil eu garantir que a sua foto é realmente sua. Foto que é tirada em shopping, foto que é tirada em betrô, quer dizer, em todos os lugares a sua foto é tirada. Se eu tenho 300 fotos de um cara, é muito mais fácil pra um computador comparar. Outra coisa também é que o computador é muito mais rápido do que ele era 30 anos atrás. A grande história, na verdade, é o que a gente chama hoje de marketing de vigilância. Google, Facebook, Apple, Amazon, IBM, Microsoft, basicamente, são donas do espaço em que você anda, são donas de tudo que você faz, e, com isso, elas distorcem a realidade pra te vender um produto. Se, até pouco tempo atrás, você tinha a liberdade de ir aonde você quiser, você tinha a liberdade de consumir o conteúdo que você quisesse, hoje você já não tem mais essa liberdade, porque tudo o que você tá fazendo tá sendo marcado. Agora, você pode vestir uma camiseta, um chapéu pra enganar a câmera, mas vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai enganar a câmera, mas um ser humano que te vê com esse chapéu vai achar que, ó, porque que você tá se escondendo. Então, quer dizer, você automaticamente tá escrevendo suspeito na sua camiseta. Outra coisa também, se eu tenho um monte de foto sua espalhada por aí, eu não preciso tirar a foto sua o tempo todo. Simplesmente o sistema consegue descobrir pelos buracos aonde você esteve. Consegue descobrir pelo sinal do seu telefone, pelo uso de cartão de crédito, aonde você tava, o que que você fez. Se você quer fugir desse sistema de vigilância, você vai ter que usar a tecnologia pra fugir desses sistemas. E muita gente já tá prevendo que a ideia de privacidade, que hoje é gratuita, daqui a alguns anos vai ser vendida pra você. E o resultado vai ser que, se você tem dinheiro, você tem privacidade. Se você não tem dinheiro, você vai ser constantemente vigiado, cada vez mais vigiado, e vai ter a realidade cada vez mais distorcida. Na verdade, isso é um abuso de poder. Então, em países mais democráticos, em prefeituras um pouco mais esclarecidas, o único jeito de você resolver esse problema de uma vez é você proibir isso por lei. A hora que você proíbe isso por lei, você devolve pro indivíduo aquele direito. Então, no fundo, é do mesmo jeito que o espelhinho pra explorar o índio, o índio cortar a pau ao Brasil, a gente tá ganhando uma gracinha daqui, uma gracinha dali, e o resultado é que você tá vendendo a sua vida privada. E pra encerrar o Metrópolis, tem mais um pouquinho desse sucesso, que é o retorno da dupla Sandy e Júnior. A seguir tem o Jornal da Cultura. Tchau e até amanhã. Eu quero ser o lindo sonho do teu coração, quero fazer a sua vida como essa canção, eu quero estar no seu caminho como um raio de sol, e pros teus passos mais distantes, te dar como um farol. É tudo o que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas E te dirigir nas mãos do ar Quero ter que dar a sinta sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem me cobrir teu céu Eu vou buscar no ar com ele Ainda é o que eu quero Eu vou buscar no ar com ele Eu vou buscar no ar com ele Eu vou buscar no ar com ele Obrigado.